Oi, meu nome é Alex, eu estou aqui no Campus Party em São Paulo, é uma festa muito bacana. Eu destaco aqui algumas coisas legais que eu vi, o stand do Radar Cultura, o próprio stand do YouTube, as palestras no Campus Verde, seminário sobre inclusão digital, foi muito bacana. Teve uma palestra que eu dei sobre uma ferramenta interativa para você saber de onde vem a água que você bebe, que também foi muito bacana. E é isso, um abraço para todo mundo, valeu!